Tira o retorno seguro das aulas nas escolas municipais aqui de Itajaí, o município está realizando um mutirão de testagem contra a Covid-19 para profissionais da educação, até porque muitos questionamentos vieram para a nossa produção dizendo o seguinte, por que os pais não reivindicam à frente ao governo federal que isso vem de cima, vem lá no Ministério da Saúde, que os professores também recebam esta imunização? Já que eles não vão receber a vacina, os municípios estão se adiantando para que eles retornem à aula, voltem para as aulas escalonadas de uma maneira a saber se a saúde está em dia ou se não está, se estão com corona ou se não estão. Quem vai trazer as informações para a gente está aqui, mais uma vez, Juliana Senne, conta para nós como que está acontecendo esses testes. Oi, Caleb, então retornando agora no BG para falar dessa testagem que está sendo feita com profissionais da rede municipal de ensino aqui de Itajaí, esse mutirão de testes de Covid-19, é com os profissionais que vão voltar para a sala de aula agora, os professores, diretores, todos envolvidos aí com esse aspecto da educação e até mesmo os profissionais que trabalham nas unidades que foram terceirizadas pelo município, aquelas creches terceirizadas. Todos vão ter direito a fazer essa testagem, né? Esse teste da Covid-19, o teste rápido, está sendo feito aqui no Centro Evento de Itajaí. A gente está mostrando agora imagens, né? Tem poucas pessoas exatamente porque esses testes, viu, são agendados. E isso para garantir uma certa segurança nesse retorno das aulas que aqui em Itajaí, na rede municipal, volta então no dia 8, segunda-feira. Esses testes vão acontecer aqui no Centro Evento, Caleb, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, mediante agendamento. E o teste fica pronto em cerca de 30 minutos. Como é que funciona? O profissional que já é da Secretaria de Educação, ele pode entrar então no Intranet, lá tem o intranet2.itajaí.sc.gov.br, vai fazer o login e lá mesmo já vai colocar o horário e a data para fazer o agendamento e o teste. O que acontece com os profissionais que são de empresas terceirizadas, dessas escolas, as creches terceirizadas, eles vão ter que agendar junto à Secretaria. Daí o telefone é 47-3249-3331. É necessário informar nome completo, CPF, telefone de contato da empresa e também do trabalhador. Para fazer a coleta, tem que apresentar o documento com foto e respeitar o horário agendado. Aqueles profissionais, Caleb, que já testaram positivo para a Covid-19, não vão precisar fazer o exame nesse momento agora, nessa primeira ação. Então a gente vai passar agora rapidinho o cronograma de horários e dias para fazer o teste que vai então até sábado, né? No dia 3, agora quarta-feira, então profissionais da educação. No dia 4, quinta-feira, profissionais das terceirizadas. No dia 5, sexta-feira, profissionais também da educação. E no dia 6, mais profissionais da educação para dividir bastante. Vou pedir para o Almir fazer um movimento aí para mostrar para a gente, né? Porque a gente está aqui para mostrar que agora, então, já começa a fazer a testagem. Tem aqui as pessoas acompanhando aí a espera, né? De fazer o teste. Todos estão devidamente afastados. Não está tendo aglomeração aqui no centro de eventos. E os profissionais da educação aqui de Itajaí, não adianta então simplesmente chegar no centro de eventos. Tem que fazer esse agendamento para evitar aglomerações e também para não prejudicar o trabalho dos profissionais da saúde que estão aqui fazendo esse teste rápido. Caleb, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, então, Juliana Sene, com informações precisas e esclarecedoras aos professores para fazerem de certa, de forma correta, esse agendamento.